E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal E no vídeo de hoje vamos falar sobre uma matéria que saiu esses dias na Record Sobre Youtubers, sempre a Record, sempre nós, Youtubers Youtubers, é que eu tô falando com esse tom, né? Youtubers, Youtubers Bom pessoal, o que a Record falou na sua última matéria Ela fez uma matéria sobre Youtube, sobre como isso tá gerando uma produção Sobre como a produção de conteúdo dá dinheiro E aí, a Record lançou uma informação muito simples ali no meio do programa Entre algumas outras informações que não convém muito falar No geral, eu acho que a matéria até que foi bem legal, não tem muito nada contra a matéria Só que pra fechar com chave de ouro, a Record colocou um professor de mídias sociais De comunicação em mídias sociais, alguma coisa assim Para falar mais ou menos quanto a gente ganha Pois o pessoal que participou, que era o Wolf Residential, eles não queriam falar de dinheiro e tal Então a Record colocou um professor ali pra trocar uma ideia assim Com o público mainstream, com a população sobre quanto a gente ganha De acordo com a conta dele, a cada mil visualizações O youtuber leva 15 dólares De acordo com a informação desse amigo da Record, eu, Patife, ganhei com 4 milhões de visualizações Mês passado, 4 milhões e pouquinho A cerca de 60 mil dólares Tá bom, né? Tá bom pra você 60 mil dólares? 60 mil dólares eu me aposento, parceiro Eu não trabalho mais, aí eu vou só gravar realmente, eternamente Parsa, parça, parça Mano, beleza Não me incomoda tanto o fato da informação estar errada É uma informação errada, é uma informação extremamente errada, gente Vocês não estão... Eu acho que na minha vida inteira de YouTube Eu não cheguei nem muito, mas nem um pouquinho perto Do valor de 60 mil dólares que eles estão falando que eu ganhei só no mês passado, certo? Então assim, é uma viagem, é uma viagem, doido O bagulho é louco, vocês não estão ligados como essa informação está errada E é obviamente que incomoda a informação errada Mas o principal não é isso O principal é você pegar uma informação errada Que nem foi a dessa matéria E você simplesmente espalhar na sociedade, assim ó Caga na cabeça das pessoas E aí sabe o que que isso acontece? Isso gera desinformação Mano, vocês imaginam o risco Que algumas pessoas, alguns produtores de conteúdo Correm com a vida deles Porque uma televisão completamente irresponsável Lança que a gente... Mano, se o cara fizer 4 milhões de visualizações Tá tirando 60 mil dólares por mês Velho, e não tem nível Do tamanho do perigo que você coloca as pessoas Numa BGS, mano Tem às vezes uma salinha lá Que nem teve no ano passado Com 15, 20 youtubers Mano, todo mundo ali fazendo pelo menos um milhão de visualizações Você tem numa sala ali Uma mina de ouro Se isso fosse verdade Mano, sério Eu espero do fundo do meu coração Do fundo do meu coraçãozinho Que a Record se retrate com relação a isso Eles colocaram vidas de pessoas em risco Por uma desinformação Eu sou uma daquelas pessoas que acredita que a mídia é manipuladora Ou seja, que a mídia tenta fazer com que as pessoas pensem em algo e tal Eu tenho essa cabeça meio teoria da conspiração, sabe? Então apoia o governo aqui Desapoia aqui Manipula a massa de uma maneira que consegue Levar as pessoas a seguir sempre aquele caminho que eles querem Eu acredito nisso Eu sou realmente bem crente Dessa teoria da conspiração Mas, quando rola um bagulho desse Na minha cabeça A mídia é burra Eles são simplesmente burros Porque pra mim, a pessoa que faz um bagulho Que fala uma coisa dessa Sem ter noção nenhuma do que tá falando E lança assim das pessoas Pra mim é burro É burro É burro, cara Só de uma maneira burra Eu não consigo entender Por que de uma maneira burra? É burrice É muita burrice, né? Então, meus queridos É isso aí Eu queria realmente conversar com vocês Sobre essa viagem doido Porque, cara Ai, meu Deus do céu Eu comecei a rir ontem Quando eu vi isso Eu tive uma crise de riso Tão grande Eu tava com um like no TeamSpeak E todo mundo que via Começava a rir tanto Porque, mano É bizarro Tá ligado? Eu não consigo acreditar realmente Que uma televisão Faça Informe algo disso Sem Sem nenhuma pretensão Eu não sei exatamente O porquê que eles fizeram fazer isso É bom explicar Eu acho Existe muita Existe muita desinformação E isso é um problema Na nossa sociedade E a gente acredita muito Na televisão E na mídia E no jornalismo E, infelizmente Eles são manipuladores Cara Isso tá extremamente errado A youtuber não pode falar Com relação a valor A gente Contra atualmente Não pode falar com relação a isso Mas eu posso garantir pra vocês Que eu não estou ficando rico Trabalhando como youtuber Todos nós que fazemos isso Que produzimos conteúdo pra internet Trabalhando 16, 18 horas por dia Pra trazer o conteúdo pra vocês E nenhum de nós Tá ostentando Dá dinheiro Como toda profissão Onde você é bem sucedido Sim Se você estiver estourando Fazendo 100 milhões de 16 Você vai ganhar muito dinheiro Dá pra ganhar muito dinheiro É simples, mano É o critério básico da propaganda Muitas pessoas Seguem aquela pessoa Então é interessante Pros patrocinadores Anunciarem a marca deles ali Então o patrocinador Vem, anuncia aqui Certo? E aí essas pessoas Começam a levar Novos clientes E esse patrocinador Começa a ganhar muito dinheiro É um critério É um círculo simples De publicidade E de propaganda Mas o meu ponto aqui Não é exatamente sobre isso É realmente falar com vocês Sobre a desinformação propagada pela mídia A gente precisa se informar Antes de falar uma coisa E quando a gente vê um negócio desse Numa Record A gente não pode deixar Que nossos pais acreditem nisso Pessoas que não estão aqui na internet Pessoas que não tem esse contato próximo E que não conseguem estimular Pensamento crítico Com base em nada do que assistem Porque infelizmente As gerações anteriores às nossas Estão presas ao trabalho Ao mundo do trabalho Ao ouvir a rádio Então são processos Que a gente já conseguiu Ao longo do tempo Ver que são manipuladores E a gente não pode Deixar a mídia Continuar espalhando Informação burra Informação burra Ou manipuladora Em ambos os casos É desesperador Pensar que a mídia Está fazendo esse tipo de coisa É muito legal a iniciativa De ter uma matéria E de abrir os olhos De muitas pessoas De muitos mercados Para o YouTube Fazendo uma matéria dessa Mas fazer isso Da maneira errada Do jeito que eles estão fazendo Não faz velho Não faz na moral Se é para fazer um bagulho desse Não faz Eu fico imaginando Tanto de amigos meus Que agora Cara Que fica perigoso Tá ligado Quantas pessoas no meu prédio Não sabem que eu moro aqui Que eu trabalho assim Porém não fazem ideia de nada Então tipo Me olham Me tratam como uma pessoa normal E agora Tem muita chance De um cara desse Ter visto essa matéria E entrar no arrebador Comigo Achando que eu tiro 60 mil dólares por mês Para ficar fazendo vídeo Para o YouTube Então é complicado Né jovens Tá absolutamente errada Essa matéria E é muito bom Que as pessoas saibam disso Se você não viu a matéria Eu vou deixar um link Na descrição Para uma página do Facebook Que foi onde eu achei Ela tá meio editada Lá na página do YouTube A pessoa colocou uns e-mails e tal Mas dá praticamente Para vocês verem na íntegra E a matéria E verem o absurdo Por que eu estou falando isso Beleza? Mano Sou muito contra Uma mídia burra Uma mídia desinformada E uma mídia manipuladora Eu acho que todos nós Temos que ter consciência De que mano A gente tem que desenvolver Inteligência nas pessoas Nossa O ser humano Tem a responsabilidade De transmitir conhecimento O homem da pedra Tudo que ele aprendia Seja fogo Seja caçar Ele desenhava nas paredes Então outras pessoas Viam aqueles desenhos E elas conseguiam entender De como aquilo funcionava Quer dizer O ser humano Ele compartilha conhecimento E não burrice Beleza Record? Obrigado pela matéria Mas vocês conseguiram cagar tudo No final Quando vocês colocaram Que a gente está tirando Milhões por mês Tá? É 61 dólares por mês Estou falando 180 mil reais por mês Eu absolutamente Eu quero muito Eu quero muito Eu vou torcer para o mercado Chegar nesse nível Se eu ganhar 180 mil reais por mês Eu juro que eu vou ser Uma pessoa muito feliz Eu vou andar pelado Na rua Mas Eu não tiro Então por favor Mídia tradicional Parem de manipular As pessoas De maneira Burra E galera Vocês Vocês A geração Que aprendeu a mexer Com o Youtube E eu não estou falando Isso com idade Eu não estou falando Que você não precisa ter 20 anos Você não precisa ter 18 anos Você não precisa ter 10 anos Você que está assistindo Você que conseguiu Gerar inteligência E que aí Para estar aqui Para procurar A informação de verdade Você tem a obrigação De carregar Essa informação E de repassar A informação E de não deixar As pessoas cegas Eu não quero que você Mande meu vídeo Para sua mãe Eu quero que você Converse com a sua mãe Que assistiu o Record Entendeu E falar Mano Não dá moral Para esse tipo de coisa Porque é muito bom Beleza Então é isso aí Vamos ser dando aqui Um vlog Eu espero ver vocês Durante esses dias Na XMA Que está acontecendo aqui Em São Paulo Eu vou estar lá Provavelmente no stand Da EGL Então me procurem Pessoal Muito obrigado Por ter deixado o vídeo Até aqui Um abraço Do Patife Você está na continência Aí rapaz Que eu junto comigo Beleza Tamo junto Até a próxima E valeu I'm talking about Outro